Oi gente, estou começando o meu primeiro vídeo aqui no canal Se você não me conhece, eu sou a Luana Emanuele E o nome do meu canal é Luana Emanuele também E já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e apertando o sininho de notificações E eu vou postar vídeo todo dia Um beijo